Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Age of Empires 4 A gente vai continuar a campanha aqui, muitos de vocês tão gostando, muitos de vocês tão curtindo e tão comentando E é isso que tá sendo o meu combustível pra continuar produzindo esse conteúdo Então se você quer que continue, eu peço por favor, não te custa um segundinho, pra você deixar um comentário legal, um likezinho Mano, tá sendo o meu combustível real, velho, sério, peguei aqui o comentário e vi, mano, o pessoal falando Pô Patife, você é o único que tá fazendo, eu vi, vi o pessoal falando que não tá com PC pra jogar agora Então a única maneira de acompanhar é por isso, vi o pessoal que tá pirando nas histórias Então assim, mano, eu fico muito feliz porque eu estou me divertindo, né? Então o primeiro combustível, obviamente, é esse jogo incrível, essa campanha maravilhosa Mas o principal combustível hoje são os seus comentários Inclusive eu ia gravar combate agora, tá? Eu ia gravar o Guia do Império Sacro-Rumano Pelo menos o Rush, né? O início do Sacro-Rumano Mas eu decidi falar, não, eu preciso gravar a campanha, não posso perder o ritmo E eu falei, não, vamos gravar a campanha também porque eu tô curioso Inclusive eu tava aqui lendo, né? Dando um recap na história E eu achei muito louco, porque eu ainda preciso entender bem a interface, o que as coisas querem dizer Mas, por exemplo, a gente tá na campanha dos Normandos, né? Então a gente vai de 1066 até 1217 Aí tem a Guerra dos Cem Anos, que é de 1351 a 1450 Império Mongol, então dá pra ver o começo e o fim Parte deles tem um embleminha aqui, né? Alguma coisa assim E aí eu vi aqui, tipo, anarquia, né? Tipo, já é o segundo de anarquia Eu falei, mano, mas qual que será, né? O conceito dessa imagenzinha em específico Aí eu vi que ele separa, por exemplo, por períodos Eu acho que é isso, por exemplo 1066 Hastings, foi o primeiro vídeo É o Guilherme da Normandia partindo em busca de tomar o reino da Inglaterra Do seu rival anglo-saxão E o segundo é a Inglaterra estava sob o comando da Normandia Mas nem todos estavam satisfeitos com o rei conquistador Ou seja, tinha a ver com conquista Será que é isso? Eu entendi errado A Ibaie, Chinchenbray e o Bremoli Que, inclusive, alguém lembrou, tá? O doce que eu lembrava era o Creme Brulee Eu lembrei de Creme Brulee por causa desse nome, mas tudo bem Aí tem a ver com tomada E eu acho que tem a ver com tomada do poder Então, os filhos de Guilherme e o Conquistador necessitaram uma rixa cruel E aí aqui a gente tem a luta entre os irmãos E a gente tem dois reis lutando Então, assim, quem já estava ali dentro, né? É lutando pra tomar o poder, tomar a coroa E agora a gente está em anarquia, né? Então, a gente jogou com a Matilde, com a Imperatriz Matilde da última vez Que, né? Estavam tentando tirar ela do trono E aí, mano, tipo assim, não, mulher não vai governar E aí ela, mano, muito malandramento Fez uma estratégia incrível Que foi o último vídeo aí de Age da campanha Foi bem legal E agora a gente vai pra Wallenford Em 1153, ou seja, 12 anos depois O futuro governo do Império estava em jogo Reis seriam coroados e descoroados E vamos ver quem que a gente vai representar nessa parada Deu a Matilde a vantagem em sua luta pela coroa inglesa Mas nos anos seguintes As lealdades frágeis desviaram-se E sob a ameaça de ser capturada Matilde foi forçada a recuar Com suas propriedades na Inglaterra Atacadas pelo exército do rei Coube ao filho dela, Henrique Continuar reivindicando o trono de Matilde O cerco de Wallenford 1153 Então beleza, vamos continuar aí Defendendo o trono de Matilde A disputa entre Matilde e Estevam Pela coroa seria decidida em Wallenford Se o exército de Matilde conseguisse defender o castelo Ela seria capaz de restituir o seu direito ao trono Então estamos aí, uma bela imagem Nossa, uma belíssima imagem Olha Mano, tá bonito, né Tirei minha tela da frente pra vocês verem no detalhe Lembra que eu tô gravando esses vídeos em 1440p Brutão mesmo assim Pra vocês terem a qualidade do game Que tá muito bonito E aí estamos em Wallenford O jogo já vai me dar então um básico Muralhas de pedra do castelo em Wallenford Os homens de Matilde suportavam bem Um ser brutal de forças leais ao rei Estevam Será que o negócio aqui tá meio enroscado mesmo, hein, manos O exército de rei Estevam Construíram um perímetro fortificado ao redor do castelo Prendendo os homens de Matilde Mas reforços de Henrique Filho de Matilde Estavam a caminho Mas ela teve que proteger as muralhas Até a chegada dele Tá, então vamos lá, mano Na verdade o que a gente vai fazer é simples, né A gente vai entupir Aqui a gente tem Tá, bom Vamos lá Vamos começar então de Arqueiros Eu tenho bastante Arqueiro aqui Não vai parar de fazer Arqueiros em nenhum segundo A gente tem boas armas de cerco aqui Então vamos aumentar a resistência dos meus guerreiros Vamos recuar vocês pra cá A gente tem inclusive mais Arqueiros aqui ainda Então eu posso subir esses Arqueiros pra cá Pra muralha também Inclusive se eu quiser Dividir em dois grupos, né Eu vou tentar dividir em dois grupos então Porque, mano, Arqueiros aqui Vão me ajudar a segurar Vamos manter um fluxo de aldeões Sendo criado Eu vou mandar eles pro ouro a princípio O que mais a gente tem aqui? A gente tem o Palácio do Rei também Interessante Onde estão meus aldeões pegando madeira? Só pra eu sacar? Tá aqui, beleza Então o Palácio do Rei vai mandar mais aldeões Pra coletar madeira É importante que eu mantenha isso aqui Aqui tá saindo Arqueiros Eu preciso, obviamente, manter um fluxo de soldados rodando Mas eu não estou com muita comida Eu estou jogando de inglês, né? A Mathilde é inglesa Então as minhas fazendas São a melhor maneira da gente Ganhar Comida Deixa eu dar uma reforçada aqui Beleza Pode vir alguns de vocês pra cá também Eu acho que talvez eu não precise de tanto Aqui, essa murada não deve cair Não deve vir ninguém por aqui Beleza Beleza Vamos com calma aqui Os cavaleiros vão por fora Vocês por dentro Então pode vir aqui Os arqueiros eu quero, hein? Meus aldeões vão vir reformar aqui A bagaça Beleza Mais uma luta tranquila Preciso dar um atalho pra rotacionar isso aqui Porque vai me facilitar a visualização, né? Mas tudo bem Beleza Deixa eu ver como é que está de tropas aqui A gente perdeu algumas tropas Nada demais também Eu posso manter aqui a produção de... Tem alguma cidade perto pra tal? Ah, não O mercado é só pra rotacionar, né? Os reforços chegaram em breve aqui Então eu posso fazer mais uns trabalhadores aqui Mais uns trabalhadores aqui A gente quer mais ouro Mais madeira E eu queria mais comida também Comida não está muito legal aqui pra mim, não Manos O que dá pra eu fazer, na verdade, é Já deixou o ouro ali Beleza Você vai fazer uma fazenda aqui fora, minha filha E a gente vai começar a tentar Paguei Tudo bem Pode vir No momento eu não estou usando de ninguém nas pedras Mas até vou mandar E agora os próximos aldeões podem vir pra fazenda É uma boa maneira da gente manter O progresso avançando Cara, eu tenho arma de cerco? Fazer um pouquinho da cavalaria Fazer mais uns arqueirinhos Tá, nem arqueiros O ideal é que eu faço esses arqueiros por aqui Caralho, tá Calma aí que não está esperando esse ataque, não Holy moly Tá, não estava esperando esse ataque, mano Isso aqui me pegou um pouquinho de surpresa As forças de Natilde Contiveram o ataque e protegeram o castelo Tá, eu vou ter Em 5 minutos vai chegar os meus reforços Acredito eu Cara, então Eu vou falar um negócio pra vocês, mano Vamos já fazendo uns upgradezinho aqui Vou fazer uns besteiros também Porque eles me ajudam a segurar cavalarias Vou fazer também uns cavaleiros Beleza Eu ainda preciso de mais recursos O que é um pouquinho desesperador, mano Porque eu não estou conseguindo dar conta em recursos Na verdade Resistiu e massacraram é um pouco forte, né Porque eu estou passando um apertinho Delícia aqui, né Bem delícia, inclusive Beleza Você pode mandar um outro moinho Aqui, mano Eu estou passando uma forminha, velho Puta vida, velho Quanto tempo? 3 minutos Mano, é aquilo Tipo, eu acho que eles não vão conseguir passar do muro de pedra não Tá ligado? Mas, mano Aqui não está fácil, não Tá bem porradeirinho, inclusive Não tem lanceiros Pelo menos Eu posso manter essa cavalaria mais forte Fazer mais uns besteiros Mais uns soldados Beleza Tá começando a render recurso Pelo menos um desse Fazer mais arqueiros Os arqueiros estão dando uma força, velho Meio cabulosinho, inclusive Minha filha Fazendas Qualquer coisa está bom Tudo torto as fazendas ali Mas não tem caô, não Para mamadeira loucamente Desculpa, gente Fiz um corte meio rápido aqui Porque recebi áudio da mamãe Aí eu falei Não, para tudo Vamos ver o áudio da mamãe, né Vambora Tá, mano A gente tem mais uma situação aqui Chata, hein Vai, todo mundo aqui, ó Vai sair uns caras de dentro Muros e arqueiros, né Não tem muito que o cara faça Para reagir a muros e arqueiros, não, né É, esse é o papo Eu estou aqui já aumentando minhas tropas Então, assim, na verdade Eu pensei no quê? Mano, vamos manter um fluxo legal De soldados, né Esse aqui pode fazer besteiro? Pode, mas me falta comida Caralho, os arqueiros do maluco são muito resistentes, mano Que loucura As forças de Matilde tomaram conhecimento E as tropas de Henrique se aproximavam de Wallen Logo, os dois exércitos unidos Penderiam a balança para o lado de Matilde Beleza, seguramos ali do jeito que deu Está produzindo cavalinho Vamos produzir soldados E vamos produzir besteiros também Eu acho interessante Aqui eu posso fazer mais arqueiros Os arqueiros estão segurando as pontas, mano Loucamente Cadê eu, inclusive... Deixa eu dar uns upgradezinhos neles Cadê a ferraria? Aqui Tá, não dá para subir agora Beleza Ah, na real Vocês podem até ficar por aqui mesmo Fiz uns carros Beleza, mano 30 segundos para chegar reforços Eu acredito que a gente vai ter mais um ataque vindo dali Pelo jeito Consegui dar uns tirambassos aqui? Vamos ver, vamos ver Chegaram os reforços Beleza, as forças do Henrique estão aqui Nossa Sob o estandarte de Matilde Os dois exércitos estavam prontos para atacar as forças de Estevão Então, beleza Então agora é minha vez Agora é o contra-ataque, velho Olha, olha como eles vieram Nossa Tá, calma aí Então vamos, vamos Mano, eu vou ter que organizar melhor aqui Beleza, meu exército ali está de boa Então eu vou manter aquele exército de boa O que eu vou fazer aqui é Cavalaria no 1 Certo? Soldados no 2 Dois arqueiros no 3 Todos no 4 Vambora O que eu quero na real é Mano, trombei arqueiro Divisão Divisão, entendeu? Tem que destruir os postos avançados Beleza Não vai ser muito difícil não Deve ter já um posto avançado por aqui Inclusive a gente vai Tentar usar essa leve vantagem de terreno aqui Porque talvez dessa maneira É isso, mano Sabia que a treta ia comer dos dois lados, mano Espaço de gente Meu Deus As forças de Henrique e Matilde Atacaram o exército menino Enfraquecendo o cerco do perímetro de Wallenford As forças de Henrique e Matilde Romperam as muralhas e avançaram sob Wallenford Os homens de Matilde precisavam afastar o inimigo Antes que o castelo caísse e eles perdessem a causa Vai cair, tá sem Vamos seguir limpando Temos postos avançados pra vencer E aqui pra segurar Não tem segredo, mano Cara, o limite populacional estourou Por causa dessas tropas, né Agora que eu me liguei Tinha a galera indo aí Eu tenho tropas de rotação aqui Então eu tô mantendo a rotação nessa galera que veio do Henrique Enquanto com a Matilde eu protejo o castelo, né Eu não posso abrir mão do meu objetivo aqui Flechas, ok Ó Ele não tem o que fazer aqui Ele vai fazer o que? Tá vazio, tá vazio Dane-se esse bagulho aí Agora é o seguinte Eu perdi bastante tropa ali O que não é um problema Dane-se Eu preciso, na verdade, ampliar meus exércitos Não, meus exércitos já chegaram mais tropas aqui E agora tá na hora, na verdade, de eu acelerar esse processo Aqui, mano Agora eu vou começar a esmagar ele, mano Vou começar a esmagar, tá ligado? Vou tentar, pelo menos, começar a esmagar, entendeu? Não precisa afastar eles aqui, não Chate, eu acho que eu esqueci meu WhatsApp o vídeo inteiro aberto Vocês me perdoam? Não sei se foi muito barulho Real, me perdoa aí Me perdoa aí, chate Os cavalos não precisa, não Beleza, todas as minhas tropas se uniram As forças de Matilde abatiam o exército do cerco Liberando mais uma sessão do bloco Tá lá, enquanto isso Vamos continuar subindo nossas tropas aqui De arqueiros Ih, acabou o ouro Olha o pessoalzinho E aí, vamos farmar rápido esse ouro aí? Caralho Eu cheguei no limite de população Acho que 200 é o máximo pra tudo Olha que legal, não sabia não Caralho Como eu não vi que isso aqui tava nesse grau de perigo aqui, mano Eu acho que é isso aqui Tá, eu tenho dois postos avançados para destruir. Beleza. Fechou, os postos avançados estão caindo. Deixei um posto avançado para cá, não sei como, mas tudo bem. Deve ser aqui. Fechou. Ah, eu acho que isso aqui é o posto avançado. Ah, o posto avançado é a torre. Beleza. Demorei um pouquinho para entender o processo aqui, mas tudo bem. Mais um posto avançado destruído. A gente vai voltar essas tropas para cá. E beleza, mano. A gente conseguiu se defender. A muralha caiu, né? O que, mano, foi falha minha. Mas é que, mano, esse é o bom de jogar a campanha, né? Ela vai, mano, te colocando em situações. Ok, esse era o perigo, né? Deixei tesouros ali, meu. Eu estou sem rei, mano. E aí, gente, vamos brigar? Valeu. Valeu. Ah, mano. Sério que o ouro... Mêêêê! Aí trollei. Mêêê! Vai acabar tudo. Vai pegar... Não, vai pegar pedra. Vocês vão pegar pedra. Lascou, velho. Não tem ouro, mas tem excesso de comida, mano. Então, beleza. Cadê o mercado? Cadê o mercado? Ah, porque eu ainda me perco, mano. Eu preciso colocar uns atalhos. Tipo assim, atalho para mercado, tá ligado? É o tipo de coisa que eu preciso aprender. Mas acho que deu certo. Derrotamos a última onda. O mercado é esse aqui, mano. Caraca! Agora esse último ataque eu não estava esperando, não. Mas foi tranquilo. Foi tranquilo. As forças de Mathilde e Henrique desmantelaram o cerco do rei Estevão ao castelo estratégico de Wallenford. Após mais de uma década de conflito, a reivindicação ao trono de Mathilde continuava viva. Tá lá, chás. Tá feito. Tá conquistado. Tá detonado, senhoras e senhores. Mais um videozinho de Age of Empires 4. Mais um videozinho bom demais. Mais uma situação bem legal aí que a gente viveu nesta guerra. Nessa primeira campanha, certo? Falta, pelo visto, chutaria eu. No máximo, três cenários dos normandos. E agora começa a rebelião. A gestão precária da Inglaterra por parte do rei João desencadeou uma invasão pra derrubar seu frágil governo. A gente já tá falando aí de quase 80 anos depois, né? Então a gente venceu aí um Wallenford e agora a gente vai pra Dover. Talvez já pude direto pra Lincoln, mas não. Mas eu acho que deve ter mais um cenário aqui no meio. Então deve ter mais dois cenários e o cenário final Lincoln. Senhoras e senhores, gostou? Deixa o like, se inscreve e comenta aí que eu trago mais, tá bom? É aquilo. Enquanto o feedback estiver legal, é positivo, eu tô dizendo. Ah, meu Deus, um mar... Não, mas quando vocês estiverem curtindo, vocês são o meu combustível pra que esta bagaça continue, certo? É isso, mano. Aí já foi para os quatro, insano. Tamo junto, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, é nóis e tchau.